Mas o que que aconteceu? Vamos ver aqui. Ah! Ah, viado! Gostei alguém! Eu não vou te matar porra! Eu não vou tirar um soco! Eu também não quero dar soco, velho! Eu não vou tirar um soco! Eu não vou tirar um soco! Você é c***o! Tira a mão do meu ferro! Tira a mão do meu ferro! Tira a mão do meu ferro! Tira a mão da minha cara, fiado! Você é c***o! Tira a mão da minha cara! Não é preciso, é? P***! Aí eu toque com ele! Eu não tô pegando, velho! Eu não tô pegando! Eu não vou tirar um soco! Eu não vou tirar um soco! Você é c***o! Olha a minha gente olhando aí! Ele morda! Para! Parou? Gleidinho, para! Pelo amor de Deus, Gleidinho! Entra no carro e vai embora do seu irmão, cara! A meta, eles vão te machucar, hein, galera! Tá me arrancando, cara! Olha! Ei! Fala de mim! P***! 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 É o Dedé zagueiro do cruzeiro com o irmão dele! P***! 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 P****! 1 время de 1èg ea! P***! É o Rio de Janeiro! P***! P***! Vou pedir, Pedro! Então...